E aí galera, vamos dar sequência na nossa playlist falando sobre defesa pessoal da SOTAI. Eu estou aqui com o Ricardo Nakayama. Tudo bem, meu anoto? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer, eu acho que agora é o nosso sexto vídeo e hoje vamos falar sobre a tofa. Ela também é conhecida como bastão PR24, tem várias denominações, tá? Ela é muito usada hoje por Forças de Segurança Públicas aqui no Brasil e também no exterior. Por que o pessoal da polícia começou a utilizar? Um cara aí na década de 70, chamado Lohan Anderson, ele resolveu utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta originária da Ásia, asiática. Ela era um instrumento agrícola, algumas pessoas falavam que isso daqui servia como uma manivela de moinho e tal. E esse agente dali, ele percebeu o seguinte, que ao contrário do cacetete, onde você basicamente utilizava para bater, por ela ter essa pequena manopla, ela poderia ter uma variação de golpes muito maior. Você tem aqui um gancho natural com esse tipo de empunhador. O que permitiria fazer esse tipo de movimento para derrubar o adversário, para fazer uma condução, uma imobilização, eu tenho aplicações totalmente diferentes com a utilização da tonfa. Principalmente movimentos de restrição, movimentos de condução, movimentos para você fazer a algemação do adversário, para forças policiais seriam muito interessantes. Então, por causa disso, ele acabou popularizando esse uso da tonfa para forças policiais. E aqui no Brasil, você vê o pessoal do metrô, o pessoal da polícia militar e vários outros grupos, até mesmo segurança privada, utilizando a tonfa agora, como uma opção a mais, dentro das armas menos letais. Do que somente na década de 70, 80 no Brasil, você via o cara somente com o cacetete aqui na cintura. E hoje em dia você já tem essa ferramenta. Vocês perceberam que eu falei uma arma menos letal, e não uma arma não letal. A gente tem que tomar cuidado com essa denominação, porque se a gente fala que uma arma é não letal, a partir do momento que eu utilizo, e de repente eu dou uma pancada muito forte, por exemplo, no seu crânio, posso fraturar o seu crânio, eu posso continuar batendo várias vezes, e inclusive fazer com que você chegue ao óbito. Então aquele instrumento que a gente falou que era não letal, agora se transformou num instrumento letal. Então qualquer ferramenta pode ter esse grau de letalidade, tudo depende do quê? Da utilização que a pessoa faz na hora que faz uso desse equipamento. Se a pessoa não souber controlar, perder o controle emocional, agir no excesso, excesso o quê? Ele até determinado momento é legítima defesa. Você me atacou, eu me defendi, nem uma pancada, você caiu no chão, eu já faço a imobilização, a malgemação, tudo perfeito. Eu agi dentro do aspecto da legítima defesa. A partir do momento que eu uso essa ferramenta para começar um castigo, porque eu perdi o controle emocional, vou dar um exemplo típico, tá? Há uns anos atrás, um agente de segurança, ele estava dentro de uma estação, ele viu um usuário bêbado fazendo xixi no meio lá da parede. Aí o cara falou, ô acompanhando, não pode fazer isso aqui. O que o cara fez? Um, virou, molhou o agente de milho. E o que acontece nessa hora? O cara começou a descer o cacete lá no coitado que estava lá. Nessa hora ele perdeu totalmente a razão. Ele perdeu o controle emocional, bateu o tanto que aquele usuário acabou perdendo o baço, de terra da pancada que levou. Poderia ter continuado o castigo, inclusive chegando ao óbito, numa situação como essa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Que qualquer instrumento, ele pode se tornar letal. Então a denominação correta é uma arma menos letal. Muito bom. Bom, então eu não vou ficar falando sobre a utilização da tonfa como um cacetete. Apenas para bater. Eu vou mostrar exatamente esse outro lado. Como você pode usar a tonfa para técnicas de controle, de condução, de mobilização, de desarme, que seria a parte mais interessante, que realmente deve ser valorizada, porque se um agente da lei utiliza dessa forma, é muito diferente. Se eu vejo na televisão, no jogo de futebol, o policial militar usando a tonfa como um martelo e castigando lá o torcedor, é uma coisa. Vem um torcedor, ele está exaltado. De repente, ele dá uma pancada, eu venho e faço uma imobilização, uma condução, se eu utilizo a tonfa para uma condução e o pessoal começa a filmar isso e percebe que eu estou dominando, sem machucar, a mensagem que a gente passa é totalmente diferente. Você mostra que aquele agente da lei é um profissional, que ele está preservando a integridade física daquela pessoa que queria agredir ele. Então, o grande problema é exatamente esse. Se a pessoa estiver mal qualificada, ela não tiver o treinamento adequado, vai usar aquela ferramenta da maneira errada também. Ele vai usar somente para bater de forma contundente, o que pode causar uma lesão muito maior do que era necessário. Então, o nosso segredo de técnicas, principalmente de chave de braço, técnicas de imobilização, é o que a gente chama de princípio do triângulo. O princípio do triângulo estabelece que você tem que dominar a pessoa com o triângulo o mais fechado possível. Vamos ver como isso funciona. Digamos que você me pegue aqui, ou esteja me estrangulando, qualquer coisa nesse sentido. Você está fazendo um movimento agressivo. Eu vou fazer um triângulo da seguinte forma. Aqui tem o meu antebraço, que é uma parte do triângulo. Aqui a gente tem o nosso bastão, a ponfa, também chamado PR24. E aqui eu tenho a minha outra parte do triângulo, que é o meu outro braço. Observe agora, se vocês puderem ver o detalhe, o triângulo está aberto ou fechado? Está aberto. Totalmente aberto. Puxa a sua mão. Aí você vai conseguir escapar. Sentiu dor em algum momento? Não. Não, porque o triângulo estava aberto. Então, nas técnicas que eu quero utilizar para a imobilização com o uso da torfa, o triângulo tem que estar o mais fechado possível. Então, naquele momento que eu peguei aqui, observa a diferença. Não existe espaçamento. Aqui. Eu estou abrindo meus cotovelos. E olha só o seu posicionamento corporal. Por que você dobrou o seu corpo? Porque você está sentindo... Tentei adaptar à dor aqui. É. Você está sentindo dor, então você acaba tentando ceder para não sentir tanta dor. E aqui, a gente tem o domínio do nosso adversário. Entendeu? Então, esse é o nosso princípio básico. Não importa a maneira como você use a tonfa para fazer um movimento de restrição e imobilização, você sempre tem que fazer um triângulo fechado. Aqui, a gente tem o que a gente chama de guarda longa. E aqui, a gente tem o que a gente chama de guarda curta. E empunhadura de martelo, porque eu estou segurando a tonfa como se fosse um martelo. E empunhadura de calcetete. A cada empunhadura é interessante, porque você pode aplicar técnicas diferentes de acordo com essas empunhadoras. Então, vamos utilizar uma com um martelo. Você é um usuário do metrô, sei lá o quê, você é uma pessoa inconformada com os aumentos, está contra o governo. Foi lá e tem uma grade, resolveu se prender na grade, se prender na grade, e fala, daqui não sai daqui, ninguém me tira. Não vou sair daqui. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento com a tonfa. Se você observar aqui, eu já tenho duas partes do triângulo. Vou fazer a terceira parte do triângulo. E aqui você soltou a grade. Percebeu? Vou fazer do outro lado para melhorar, para visualizar. Eu venho com as duas partes do triângulo, pego desse outro lado, e começo a fazer uma morsa. Ou seja, eu vou fechar a morsa, eu vou procurar comprimir, e deixar o menos espaço possível para ele ter que soltar. Ele estava segurando, agora na hora que eu faço isso, ele levanta até a ponta do pé, porque está sentindo muita dor, e agora eu já retiro a pessoa do local. Uma regra, dentro da utilização da tonfa, principalmente na área de segurança, é que você, na hora que faz qualquer tipo de abordagem, você tem que ir com superioridade no médico. Embora você possa estar sentindo dor, para ver, eu vou te ensinar a técnica. Isso. Agora, deixa o cotovelo próximo, e começa a fazer esse movimento para frente, e eu estou sentindo muita dor. Perfeito. Fica aí. Então, eu estava segurando a dor, você começa a fazer força, eu abri a minha mão e soltei. Beleza. Só que existe uma coisa, que é o seguinte, limiar da dor. Se eu tiver um bom limiar da dor, lembre que eu estou com as duas mãos, e não apenas com uma. Pum! Eu consigo, se eu suportar a dor, ainda utilizar a outra mão para te atacar. Agora, se você tem dois agentes da lei, os dois estão fazendo a mesma técnica, e me deixando imobilizado, aí, diminui o risco, para o operador da lei. Os agentes não têm tanta preocupação agora, porque agora eles fazem, que nem um crucifixo, fazem a condução, e eu não tenho como utilizar a outra mão para atacar. Ou pegar alguma coisa. Eu pegar, poderia pegar uma faca, tentar te agredir. Então, por isso que, a gente fala sempre, se você vai utilizar uma técnica, principalmente, visando o domínio do adversário, é bom que você vá com superioridade numérica. E, novamente, vem a capacitação. Os dois têm que estar muito bem treinados, para que eles existam realmente um trabalho em equipe. Se um faz uma coisa, e o outro não colabora, não faz também, aí, novamente, você tem uma falha, que vai propiciar que a outra pessoa, consiga sair da situação. Sim. Tá. Então, vamos recapitular, então, essas duas técnicas, para ensinar para o pessoal. A primeira técnica, a gente chama de técnica X. Por quê? Porque meu braço fica na forma de um X. Tá. Então, naquele momento, eu vou começar a treinar essa técnica, fazendo esse primeiro passo. Tá. Eu venho, por ser um X, eu tenho que cruzar. Lanço a tonfa, por cima do braço do meu oponente. A outra mão, ela tem que estar, já no outro lado do braço, para decepcionar a tonfa. Então, eu cruzo os braços, e já faço o movimento do X. Por isso, chama chave X. Chave X. Tá. Então, um e dois. Então, só treinando esse movimento. Melody, você é sempre minha cobaia. Vamos lá. Vamos lá. Peguei você aqui. E aí, mano? Agora é a sua vez. Vou jogar aqui. Isso. Peguei. Tá. Agora vamos analisar os detalhes, porque toda técnica, ela é mais ou menos eficiente pelo detalhe da técnica. Quando você utiliza a tonfa mais próximo do antebraço, mais musculatura eu tenho. Menos dor eu vou sentir. Ok? Então, se você fizer mais próximo do punho, menos parte muscular, maior vai ser a dor, caso você faça o triângulo bem fechado. Sim. Entendeu? A melhor maneira de sentir é na pele. Ó. Quanto você está sentindo dor? Um pouco. Aqui, ó. Bem mais. Então, quanto mais próximo do punho, melhor vai ser essa pele. De novo. Um, dois. E já vai mais. Ok. Vamos lembrar do triângulo. Então, aqui, ó. Está passando o meu dedo aqui, eu tenho muito espaçamento. Então, a segunda parte do nosso treinamento, além de fazer isso, você pode até treinar sozinho, tá? Além de fazer isso, agora você vai fazer isso. Ou seja, você vai aprender a fechar o triângulo. Então, na hora que eu faço esse movimento, não apenas eu envolvo, mas, pum, eu fecho. Que nem no jiu-jitsu, para a gente melhorar o aprisionamento, começa a abrir os cotovelos. Então, você vai fechar mais ainda até o tempo. Um, e para cá, e para cá. Arro os cotoveiros, fecha o triângulo, eu sinto muita dor, e você me dominou. Ok? E olha como agora, eu não consigo mais enfiar o dedo aqui, não tenho mais espaçamento. Quanto mais fechado, maior a dor, maior o domínio que você tem em relação ao seu adversário. Sim. Perfeito? Depois que entende, chama-se. Agora, vamos trabalhar a segunda técnica, que é a empunhadura. Essa aqui a gente tem o quê? Guarda longa. E a gente fez esse movimento. Agora, a gente vai fazer na guarda de martelo. Segurou a grade, faço novamente o triângulo, e o meu termônimo, para saber se está dando certo, é, na hora que eu fecho o triângulo, se você levanta a ponta do pé. É o meu indicativo que a técnica está sendo eficiente. Vamos lá, mesma coisa. Como é que é isso? É que eu passei para cá. Perfeito. E envolve, e agora faz um movimento para fechar o triângulo. Empurra para cá. Isso. E puxa o cotovelo para lá. Perfeito. De novo. Essa jogadinha aqui. Isso. Essa jogadinha de fechar e manter o triângulo o mais fechado possível. E sempre mantendo a pressão enquanto você quiser que a pessoa fique imobilizada. Domínio do adversário é feito pela dor. Me mantém na ponta do pé, porque se eu estiver na ponta do pé sentindo muita dor, eu dificilmente vou pensar em te atacar com a outra mão. Se eu não estiver sentindo dor, pum, que nem agora você relaxou, é o momento que eu começo a ter ideias de como eu posso sair dessa situação difícil. Capitou? Muito bom. Vamos lá. Então, continuando as técnicas de triângulo, em vez de você fazer a empunhadora de martelo, a gente chama essa empunhadora de gancho. Lembra que eu falei que conforme a empunhadora você tem uma técnica diferente que você pode utilizar. Eu fiz três técnicas visando, por exemplo, retirar você, você abrir as mãos e eu conseguir tirar você da grávida. Eu fiz uma outra técnica para você te der o bar e ir para o chão. Agora, eu vou fazer uma técnica de condução para levar você para uma outra, um outro local. Então, você está agressivo, está, de repente, nervoso com uma outra pessoa. Então, na hora da abordagem, existe um negociador está exatamente à frente, ele está distraindo você. Ele está tentando tirar o foco para que um segundo agente ele consiga te surpreender. Lembre-se que eu falo, preferencialmente, tem que ser um trabalho coordenado, tem que ser duas pessoas para fazer a mesma técnica, um de cada lado, um em cada braço. Esse seria o ideal. Nem sempre a gente consegue isso, a gente sabe. Então, você está olhando para lá, observa o que eu fiz. eu fiz esse gancho, eu fiz um e dois. Então, na hora, eu rapidamente faço um, dois e três. Vamos fazer de base na técnica para o pessoal entender. Eu fiz o gancho, faço o triângulo, posiciono agora aqui, olha, a ponta da tonfa enganchando aqui no meu cotovelo. Vou fazer um triângulo e agora eu obrigo você, levanta, por favor, mantenho a dor e conduzo você para onde eu quero. Ok? É só manter a pressão aqui. Preferencialmente, com uma outra pessoa fazendo do outro lado, você vai ser conduzido com facilidade. Percebeu? Simples, né? Então, vamos lá. Detalhe da técnica. Se eu sou destro, eu vou usar normalmente a tonfa pelo lado direito. Minha mão direita é que vai ser a mão dominante da empenhadora. Quero fazer a empenhadora de gancho, minha mão direita que segura a tonfa na empenhadora de gancho. Ok? Eu venho, faço o triângulo e a imobilização e a condução. Como a gente trabalha em equipe, é interessante que a pessoa saiba disso. Se eu vou fazer a mesma técnica, só que agora pelo seu lado esquerdo, lembra que eu teria que fazer isso aqui? Sim. Não vai sair da mesma forma. Não vai ser tão eficiente. Então, para eu fazer a técnica pelo outro lado, a minha mão, agora dominante, vai ser a mão esquerda. E eu vou procurar fazer o mesmo movimento só que segurando a empenhadora pela mão esquerda. Então, direita, mão da empenhadora de gancho, mão direita. Ok? apoia agora a tonfa no seu braço esquerdo. Se eu quiser fazer trabalho de equipe, eu estou indo pelo seu lado esquerdo, a mão dominante tem que ser a esquerda, eu vou fazer a empenhadora de gancho pelo lado esquerdo. Faço o triângulo, apoio e já faço a condução. Agora, eu fiz um apoio no meu braço direito. Deu para pegar esse pequeno detalhe? Como eu falo, a técnica sempre vai funcionar no detalhe. E se você conhece esses detalhes, você vai conseguir fazer com que a técnica funcione independente se você está do lado direito ou do lado esquerdo. Vamos ver se você aplica em mim. então, mão dominante a mão direita porque você vai fazer do lado direito. Eu estou aqui nervoso, gesticulando, vou querer bater em alguém. Vou enganchar aqui e segurar aqui. Agora, mais próximo do punho para eu sentir mais dor. E agora envolve e joga, faz uma pressão para baixo. Então, esse movimento faz com que eu sinta mais dor. o outro faz a mesma coisa do outro lado e agora você leva e conduz. Certo. Mais uma vez. Então, até aqui. Perfeito. Enganchei. Certo. Vou colocar em cima do meu bíceps. E faz a pressão para baixo. Faz a pressão para baixo. O pessoal pode não perceber, mas o que que o meu outro está fazendo para eu abaixar é esse movimento ao cotovelo dele. Enterrando o meu cotovelo para baixo. E nessa hora que ele enterra é o momento que eu começo a sentir mais dor. E é a hora que eu me submeto e eu abaixo. Então, esses detalhes a gente somente aprende fazendo. Sim. E sentindo a dor também. Sentindo a dor. Porque aí você vê que se a técnica funciona ou se a técnica não funciona. É porque a gente não é muito de demonstrar dor, mas se fosse outra pessoa que eu acho que ela está se correndo de dor, porque dói muito. Dói muito. Domingo o adversário sempre feito pela dor. Então vamos lá. Eu fiz chaves com empunhadoras diferentes. Ok? Então a gente começou fazendo a empunhadura com guarda longa. A gente fez a empunhadura de martelo, fizemos a empunhadura de gancho. Agora a gente vai mostrar uma empunhadura que é chamada de guarda curta. A guarda curta ela me permite movimento de ataque como se eu tivesse a tonfa fosse uma extensão no meu braço. Posso fazer um jab, posso fazer um movimento cruzado, posso fazer um movimento invertido. Ok? Então nesse movimento eu vou ter muito mais eficiência porque o peso da tonfa vai auxiliar para que eu tenha um impacto maior na hora que eu ataco o meu oponente. e ela por expirar uma extensão no meu braço qualquer movimento de defesa você me chuta por exemplo é diferente. Eu me defender com o meu braço e eu me defender com a tonfa. Quando eu me defendo eu lesiono eu posso lesionar sua canela e impedir dar um chute mesmo impedir que você dê um segundo ataque. De tão forte que vai ser o impacto na hora que eu utilizar a minha tonfa para fazer esse tipo de defesa. E eu consigo isso porque nessa empunhadora me permite usar a tonfa como uma extensão. Uma regra. Para a gente utilizar a tonfa ela tem que ficar com um apoio. Para isso eu vou fazer esse movimento de começar a empurrar a tonfa contra o meu antebraço. Aqui ó. Eu faço isso aqui. Se eu não deixo esse movimento de pressão ela vai ficar o que? Solta. E aí não tem eficiência nenhuma. Você de repente me dá um soco e eu faço aqui ó. Olha onde está tão forte até o meu braço. Ela ficou fora. Agora se eu estiver bem apoiado eu consegui defender com firmeza você sentiu dor e ela manteve o posicionamento. Ela não saiu do meu braço. ao contrário que se não tivesse apoio vai sair. Ok? Você pode usar também essa parte para golpear por exemplo? Então eu posso usar as duas partes. Aqui eu estou a gente tem distância diferente de combate. Então quando a gente utiliza a gente está numa distância mais curta em relação ao meu adversário. Ok? Ou eu posso usar contra uma pessoa fazendo um ataque nas costas. Se eu quiser utilizar essa parte aqui, também a curta distância. Se eu for usar essa parte eu já aumento a amplitude do meu movimento. Eu tenho o que a gente chama de margem de segurança. Aqui eu alcanço muito mais do que você. Estico o braço. Você tem uma envergadura maior que a minha. Seu braço é maior que o meu. Mas com a tonfa eu vou conseguir atingir o seu corpo antes que você consiga atingir o meu corpo. Então esse tipo de distanciamento onde o outro consegue atingir primeiro o adversário é chamado de margem de segurança. Quanto maior for a minha arma se eu tiver de repente um bastão novo você vai conseguir por exemplo me atingir muito antes do que se eu tiver a tonfa. Então a gente chama isso de margem de segurança. Aí depende de estratégia de luta de você ser um lutador mais experiente. Você pegou o bastão que tem um alcance maior do que o meu. Só que na hora que você me atacou eu sei incultar a distância para conseguir chegar ao próximo o suficiente para fazer uso da minha ferramenta. Então esse tipo de habilidade que a gente tem que desenvolver como a gente calcula o momento da entrada dentro daqueles conceitos do time por exemplo leitura corporal com a diminuição do tempo entre o pensar e o agê. E mais do que isso voltando também aos conceitos eu tenho que trabalhar dentro do conceito de antecipação no movimento. Lembra que você que pode me atacar eu posso fazer uma defesa seguida do contra-ataque só que aqui não tem o que? Efetividade. Porque você está com uma arma maior se eu tentar dar um contra-ataque principalmente com a guarda curta eu não vou ter alcance. Aí eu tenho que mudar para uma guarda longa para eu ter esse alcance. Entendeu? Então fazer dois movimentos um e dois não é tão efetivo. Se eu quero neutralizar o meu adversário eu tenho que antecipar eu tenho que fazer um movimento buscando entrar dentro da guarda principalmente se ele tem uma arma maior do que a minha. vamos continuar as chaves de braço. Agora vamos mostrar uma técnica de chaves de braço com guarda curta. Nesse momento eu entro aqui veja só o que que eu faço palma da mão para cima e eu faço um triângulo faço com uma algema e agora faço uma condução. Entendeu? Sim. Então olha bati estou a curta distância quero me mobilizar e agora quero conduzir. Tranquilo. Vamos lá. Guarda curta vou por que que é interessante você copiar porque você diminui a chance da pessoa dificultar o seu movimento porque toda vez que você tentar dar uma chave de braço a reação natural do seu adversário é endurecer o braço e não deixar que você vire tenta abrir o meu braço lembra que eu falo uma coisa chamada limiar da dor? Vai se eu tiver um bom limiar da dor faz força eu consigo evitar que você faça um movimento de gelo e você está exposto está usando as duas mãos para fazer a técnica de mobilização que nem o lutador de jiu-jitsu de repente que ele vai encaixar um 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 estrangulamento pegando na bola só que ele está com as duas mãos presas e naquele momento o outro entra e dá um soco tipo numa luta de MMA então ele abre às vezes uma oportunidade para o contra-ataque do adversário ou ele faz muito rapidamente para ele impedir que o outro pense em fazer essa técnica para sair ou ele já dificulta uma possível reação do oponente a gente chama isso de amortecer a carne entendeu então agir de uma maneira preventiva evitando que a pessoa dificulte a sua técnica é só dar uma amortecida básica para que o adversário ele se sujeite a sua técnica sim para mim faz todo sentido é muito melhor para você tentar encaixar alguma coisa você vai ficar pescando o braço do cara às vezes ele vai querer tirar é mais fácil você já atordoar ele de alguma forma isso para que estiver meio incapacitado você faz o domínio exatamente é isso aí Meloto muito obrigado aí Nakaiara obrigado vamos junto aí lembrando que vai ter nosso curso de facas quem quiser participar vai ser no dia 10 de julho não nesse domingo no próximo e estamos à disposição o Meloto ele está fazendo inscrições então vocês podem mandar um whatsapp para mim a gente vai dar todas as informações e vocês são muito bem-vindos para o nosso curso meu whatsapp é 11-994-93-7965 e o direct do Meloto é arroba Henrique Meloto lá no Instagram todas as informações desse curso estão aí na descrição do vídeo então se você quiser se inscrever aproveita que é dia 10 se você gostou desse vídeo deixe seu curtir deixe comentários aí com outros temas você pode deixar sugestões aí de situações porque a gente vai fazer um vídeo especial abordando situações aí diferentes qualquer coisa que você imaginar que você quiser que a gente explique pode deixar como sugestão aí é isso aí então é isso se inscreva no canal ative o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima valeu